E fala galera, hora da tarde na área, tudo bem com vocês? Bem, espero que sigam. Comigo está tudo, tudo ótimo. Galera, é o seguinte, deixa eu baixar o volume aqui da música e hoje eu vou mostrar como faz essa animação aqui, ó. E colocar ela para rodar no modo Blender Game, beleza? Isso mesmo, modo Blender Game, cara. Eu vou colocar isso aqui na segunda lei aqui, definir o cursor aqui para o centro, vocês vão precisar de uma curva BZE, ou de um Ciclo, não sei. Vocês podem usar qualquer um desses dois aqui, eu vou usar a curva mesmo. Não sei se está alto, está a música, mas deixa eu baixar aqui, só para prevenir. Certo, sim. Entra no modo de edição, vocês vão precisar da curva, depois já já não vai apagar ela, beleza? Aperta a letra R, seleciona uma ponta aí. A letra R, seleciona a ponta de um, segura Shift, a ponta de outro, aperta a letra F, e vai fechar. Calma aí. Tá bom aqui, cara, cheio de enrolação. Ah, deixa eu só fazer uma subida aqui, que vai ser uma subida. Aqui também vai ser uma subida, vai fazer um sobe e desce aqui. Beleza. Crie um carrinho agora aí, um cubo, alguma coisa que vocês vão usar. Eu vou criar um cubo mesmo, normal. Vou criar a frente dele aqui. FZ. E faz do jeito que vocês preferirem aí, caso vocês quiserem. Definei a frente dele aqui, então ele vai no valor Y. Ou se quiser pode ir no valor... Na localização X, Y. Vou colocar na localização Y. Beleza. Com o carrinho selecionado, vocês vêm aqui na correntinha aqui. Vêm aqui nessa opção aqui, falou, pet ou siga, não sei o que. Eu acho que é siga caminho, acho que não é não. Siga alguma coisa. Eu vou usar aqui o ponta gota, vocês podem usar aqui. Eu vou usar o ponta gota mesmo. Como vocês podem ver, ele dá uma movida pra ali. Ele dá uma movimentação. Talvez a de você movimenta pra qualquer lugar. Aqui vai aparecer uma linha azul aqui, ó. De vocês. Pode ser que o de vocês esteja bem aqui, ó. Qualquer canto. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão colocar ele... Bem em cima do final da linha azul aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Tá essa linha aqui, ó. Coloca na linha azul ali. Beleza. E ajeita aí. De acordo com a curva. Beleza. Deixa eu subir pra cima. Quanto mais retinho na linha, na curva, bem maior. Essa opçãozinha aqui, ó. Eu vou explicar ela agora. Calma aí. De vocês vão estar 250, mas pode deixar... 250 mesmo. Vou deixar aqui. Vou explicar isso aqui, ó. Beleza. Pra fazer a animação. Vocês conferem aí, ó. Pra fazer a animação, vocês cliquem aqui, ó. Clicou uma vez. Anime... 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 Pete ali. Clicou uma vez. Já foi animado ali, ó. Vocês dá o play. Vocês conferem aí. Se realmente foi animado. Agora vem a parte aqui, ó. Como vocês podem ver, tá torto aqui. Vou voltar aqui. Marca essa opçãozinha aqui, ó. Ela vai seguir de acordo com a linha, beleza? Ou seja. Vocês estão vendo esse plano aqui? Com aquela opçãozinha marcada. Com a opção marcada. Desmarcada. Ele vai andar... Sem fazer a curva, ó. Como vocês podem ver, ó. Ele vai andar sem fazer a curva. Com a opçãozinha marcada. Ele vai... Fazer... É... Vocês estão vendo que o plano tá... Tá... Eu tô gaguejando, mano. Calma aí, galera. Vocês estão vendo que o plano tá... Rotacionado. Com a opçãozinha marcada. Ele também vai rotacionado, beleza? Ou seja. Se a curva estiver rotacionada, ó. Ele vai rotacionar. Certinho. Depois que você marcou... Eu vou deixar marcado. Eu... Só deixei organizar aqui. Eu tô enrolando muito demais. Tô enrolando aqui. Demais da conta. Com a opçãozinha marcada, ele vai certinho. Como vocês podem ver, ó. Ó. Eu não caminho certinho. Deixa eu ver aqui, mano. Já tem seis minutos. Beleza. A animação já foi criada. Calma aí, ó. Não apaga a curva agora, não. Se vocês apagarem, vai dar erro. A primeira vez que eu fiz isso aqui, e apaguei a curva, a animação não funcionou. Graças a Sandy aí, ela que me ajudou a fazer a animação funcionar sem a curva BZS. Então, valeu aí, Sandy. Seleciona o curva aí, o carrinho. Vocês veem que na quarta opção aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Em Animation aqui. Vocês vão ver aqui, ó. Back. Action. Ou ação. Clicou uma vez. Aqui eu recomendo deixar 101. Valor 101. Por quê? O valor 101, ele dá uma volta certinho aqui, ó. Então, eu fiz vários testes aqui. O melhor valor foi 101. Vocês podem ver, ó. O valor 101. Ele vai chegar aqui no valor... Calma. Perdão. Ele vai chegar no valor 101. Vai parar bem aqui, ó. Em cima do início da partida, ó. Ó lá. Eu vou deixar o cursor bem selecionado lá no carrinho, ó. E vou dar o play. Chegou no valor 101. Ó lá. O valor 102 passou. Deixa eu voltar aqui. O valor 101, como vocês podem ver, ó. Então, eu recomendo deixar no valor 101, beleza? Pra... Fazer ele rápido, lento. Vocês podem diminuir... A curva. A curva. Ou vocês seleciona aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Vocês dois pontinhos aqui. O BD Curver. Tá alto por cima, mano. Caramba. Eu nem tinha percebido isso. Aqui vocês aumenta a velocidade e diminui, ó. Vou colocar aqui... Oito cento. Tá bem lento, como vocês podem ver, ó. Vou colocar agora 400. Tá um pouquinho mais rápido. Aqui ele vai dar 200 e vai... Vai voltar lá, ó. Então, o valor que eu recomendo é deixar em 101, porque, ó. Como vocês podem observar, ó. Ele vai fazer a curva inteira. Vai diminuir a velocidade, ó. Ele diminui o valor. Para aumentar... Para aumentar a velocidade, diminui o valor. Para diminuir a velocidade, aumenta o valor. É isso. Então, vou deixar no valor normal aqui. Aí, pra fazer a duplicação... De massa, vocês vêm lá na correntinha. Aperta Shift D. Beleza. Tá duplicado ali. Vem aqui, ó. Nessa opçãozinha aqui, ó. E aumenta esse valor aqui, ó. Eu vou colocar apenas 3 meses. Beleza. Vou deixar isso aqui como file, ou seja, volante aqui. O vídeo vai ficar longo, cara. 9 minutos, meu Deus do céu. Abertam o player aí, para conferir se está normal. Olha lá, como vocês podem ver. Beleza. Feito isso, seleciono o primeiro aqui e vem aqui, ó. BackActive. Existe o valor 101. Marca a segunda opção. Marca a terceira e clique em OK. Pronto. A animação já foi exportada para terminar. Faz o mesmo processo no segundo. Clique em OK. O mesmo processo no terceiro. Clique em OK. Se vocês preferirem renomear a animação, para não se perder depois, eu vou renomear aqui. Só para colocar aqui a animação como nome de 1. Animação nome de 2. Vou cobrar bem rápido aqui. Já ficou atrasado. Animação 6. Também não aceitou o tempo do mundo mesmo. Beleza. Agora vamos colocar ela no modo game. Vocês podem apagar a curva aí. Que ela já vai estar funcionando normal. Beleza. Olha lá. Mas eu vou usar a curva, galera. Eu apaguei lá. Mas eu vou usar ela. Para fazer os treinos. Os treinos não, mano. Para fazer o caminho. Eu vou apertar Alt. Mais a letra C. Na segunda opção. Beleza. Agora ela já não é mais uma curva. Beleza. Ela já é uma mestre normal. Aperta a letra E. É uma extrusão aqui. Mais a letra S. Beleza. Ctrl N. Para ver se eu estiver. Não está invertido. Colocar no modo Blender Game. Editor de Logica. Logica Editor. Você seleciona o primeiro carrinho. Você coloca aí sempre. A peclada. A transplice. Você coloca sempre. Action. Liga a opção aqui. Sempre em Axe. Coloca aqui. Play. Top. Play End. Vou colocar Play End. Coloca valor 101 lá. Que nós definiu. Você pode ver. A Time Nade só vai até o valor 101. Beleza. Então eu vou deixar lá. 101. Certo. Para não fazer tudo de novo. Vou selecionar o segundo. O primeiro mais o segundo. Em Shift. E o último. Que já foi definido. A Logic. Vou colocar aqui. Apertar espaço. Primeiro aperta espaço. Coloca o nome. Copie. Logic Brink. Ou seja. Vai copiar já. Os Logic Brink. Que nós fez. Então aqui é o primeiro. Vou colocar o primeiro. O segundo. Que nós definimos o nome lá da venda. E o terceiro. Beleza. Se eu marcar a opção aqui. Para vocês ver que realmente está no modo game. Você pode ver. Está rodando a 32, 40 FPS. Você pode apagar a curva. Quer dizer. A mesh lá. Já não é mais curva. Você pode estar alterando. Colocando a câmera lá. É bom colocar a câmera. No início. Quando vocês for criar lá. Beleza. Então é isso. Tá feita a nossa. A nossa animação. Beleza. Se eu quiser colocar a câmera. Fica bem mais bonito. Essa aqui não está no modo. Game. Eu só coloquei a animação aqui. Como vocês podem ver. Não está no modo game. Eu criei até os bonequinhos lá. Com a mão para cima. Ficou bem bonitinho. E é isso. E falou. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Fui. Fui.